Nós somos a maioria. O comunismo é o contra-majoritário. É um sistema contra-majoritário. Significa que a maioria é obediente a uma minoria. Uma minoria que manda. Só que respeitar uma minoria é uma coisa que não tem sentido. Essa minoria, através do judiciário, faz passar as suas pautas, obriga a maioria a obedecer. E eles têm um falso direito. Eles alegam o direito, usam o poder judiciário e dizem que nós queremos impor isso ou aquilo, impor a sua ideologia. Não existe em nenhuma democracia do mundo esse tão falado, propalado direito das minorias. Só nas ditaduras é que isso existe. É que eles subvertem o direito e agem na contramão da democracia. O que está acontecendo no Brasil? É justamente isso. Então, meus amigos, aqueles que subscrevem essas cartinhas pró-democracia, eles não são democratas nunca. Pois eles sabem que quem está desrespeitando a democracia, quem está rasgando a Constituição, são eles. Eles é que estão desobedecendo a democracia e vêm fazer essas cartinhas hipócritas aí. Quando eles rasgam a Constituição, o Lênin já dizia, acuse-os daquilo que você faz, aquilo que você é. Então, o que eles são, que são antidemocráticos, que são comunistas, são bandidos, eles acusam os outros. Há um diálogo naquele filme maravilhoso, que eu vou deixar na descrição aqui, o Holodomor, a fome na Ucrânia, de 1932, 1933. Tem um diálogo que diz assim, um velhinho fala para o filho assim, meu filho, quem mata o povo não é a fome, não é a doença. O que mata o povo é a ditadura comunista, é o Estado comunista. Ele fala em Estado comunista. Então, nós vemos aqui que o poder pertence a um único ministro. Ele não pertence a um único ministro. Não é verdade isso aí. O poder pertence a um grupo político e só continua a existir enquanto esse grupo político está forte, está unido, está coeso. E nós não trocaremos agora, em 2 de outubro, a nossa liberdade por uma falsa democracia. Nós vamos ter que trocar 27 senadores inúteis que estão lá. E após trocar esses senadores que não fazem nada, estão lá de rabo preso, a coisa vai mudar radicalmente. O STF vai perder a força e alguns ministros que estão agindo fora da lei, fora da Constituição, serão empichados. É isso que nós queremos. É tirar essas pessoas que estão lá subvertendo a justiça. O que nós estamos assistindo aí, pessoal, é o caos na nossa volta aqui. Os países vizinhos do Brasil, com a Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile, esses países estão sendo comunizados. Todos os comunistas, com censura, com ditadura, com inflação, inflação alta, opressão das pessoas, perseguição a opositores políticos, perseguição à religião, fome, desemprego, todas essas mazelas que o comunismo traz. E se ficarmos calados, se nós ficarmos omissos, isso vai acontecer aqui no Brasil. O comunismo vai se instalar aqui. Aliás, ele já está instalado, ele só vai ficar mais forte e virar ditadura. Esse ladrão descondenado, que é apoiado por 30% da população e pelo judiciário, pelos empresários, pelos artistas, banqueiros, sindicatos, esse cara está com tudo na mão. Mas nós somos maioria. Nós somos a maioria. Eles não são a maioria. Sabe por quê? Eles só se elegem porque os bons, as pessoas decentes, não votam, se omitem. Eles se abstêm de votar. Nesses países que eu citei aí atrás, teve um altíssimo número de abstenções nas eleições. A maioria do povo não foi votar. Votou nulo, votou em branco. O que aconteceu? Esses votos válidos, que eram pequenos, serviram para eleger toda a esquerda, toda a esquerdalha. Se todo mundo tivesse comparecido e votado, eles jamais teriam se tornado maioria como se tornaram. E o que a esquerda defende? O que os países esquerdistas defendem? Impostos altos, ditadura, liberação de drogas, ideologia de gênios, censura, putaria, casamento com pessoas do mesmo sexo, perseguição religiosa, soltura de bandidos. Tudo o que não presta, eles apoiam. A gente está vendo. Tudo o que não presta, prolifera lá. É isso que a gente tem que se prevenir. Então, pessoal, a maioria, se a maioria do povo continuar calado ou omissas, nós vamos virar tudo escravo. Olha aí, quantos brasileiros presos e perseguidos só porque eles são de direita, são conservadores, só porque eles não querem esse lixo que eu acabei de dizer. Nós poderíamos perder nossas propriedades, nossos empregos, nossa liberdade, nossa família, nosso direito de ir e vir. Todo mundo. E o maior câncer do nosso país é o pessoal que usa toga, que trabalha para esses bandidos aí. Eles não gostam de transparência, não gostam de publicidade, moralidade. Aqueles princípios constitucionais que asseguram um direito de transparência, até na... não posso dizer a palavra, é por causa disso. Eles são contra a justiça, contra o direito, contra a liberdade. Eles rasgaram os nossos direitos de liberdade de expressão, direitos fundamentais, o devido processo legal. Eles simplesmente rasgaram a Constituição. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal, aí, Sandra Ramos da Extravox, façam uma reflexão do que eu estou dizendo, vejam o filme Holodomor, que eu vou deixar aqui, Holodomor, como queiram. Esse filme demonstra o que é o socialismo, o que é o comunismo. Vocês têm que entender isso, tá, pessoal? Nós somos a maioria e não podemos deixar esse câncer se instalar no país. Nós temos que ir em massa, em peso, votar. Nós temos que... não podemos permitir que eles fiquem fazendo o nós de bobos como eles estão fazendo. Nós temos que ir em massa, não podemos permitir que eles fiquem fazendo o que eles estão fazendo.